Na época eu editava o MTTV terceira edição, existia. Esse telejornal, ele ia ao ar de acordo com os filmes, de acordo com as partidas de futebol. Tinha dia que ele ia onze e meia da noite, estava em bom horário. Tinha dia que ele ia ao ar meia noite e meia, uma hora da manhã. Tinha flexibilidade para acompanhar a programação. É, por causa da programação, né? Diferentemente dos outros, que era a primeira edição na exata época, exatamente ao meio-dia, a segunda edição 15 para as 8, e hoje, eu não sei, acho que é 6 e 20, é outra hora. Hoje é padronizado. É, é tudo padronizado. Esse telejornal acabou, porque ele não vingou, né? Ficou alguns anos no ar. Mas eu me lembro que o colega faltou, o apresentador faltou, eu também apresentava, eu editei o jornal, botei um terno e fui e apresentei. Era uma quarta-feira. Naquela época, era, tinha os gols da rodada, depois do MT, terceira edição. Aí, eu não me informei, ninguém também informou, ninguém disse. E eu encerrei. A gente fica por aqui, uma boa noite para você, fique agora com os gols da rodada. Aí, começa a subir a ficha. Alguém me falou no ponto, eu me lembro que a pessoa falou assim, ô louco, hoje eu não tenho mais gol da rodada. Aí, eu estava tirando o microfone lá pela, falei, ah, dane-se, ninguém está assistindo isso aqui mesmo. Mas lá, internamente, né? Rapaz, quando nós entramos para a redação, companheiro, o que nós levamos de xingamento? E eu me lembro que tinha uma voz, assim, bem, bem cuiabana, né? Falou, escuta aqui, seu porqueira. Você está pensando aqui, que nós é besta? Se anuncia uma coisa que não tem, vai aprender a trabalhar, seu sem vergonha. Esculha um pouco comigo. E eu caí na besteira de ainda atender o telefone, né? Se ligou. Alô, ligaram. Os telefones, não existia celular, né? Era telefones, 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 um monte de telefones, né? Que aparecia aquela luzinha, né? Quando eu peguei um ramal, né? E atendi, o cara já falou o meu nome. Elias Neto, seu porcaria. Beleza. Foi uma experiência, assim, muito engraçada, né? Fechamos tudo e caímos fora, o telefone continuou tocando. Ah, muito bem. Se você gostou desse papo, dessa conversa aqui, se inscreva no canal, toque no sininho, senta o dedo aí no sininho para receber as notificações, tá? Um grande abraço.